O desenho aqui, está o auditório, Joana? Nós temos que fazer um palco grande aqui, e a mais a gente tem que fazer uma sala, tipo um sofá, onde a Inácia vai ficar, e aqui tem que ter uma flor, tem que ter um cenário bacana. Tem uma mesinha com uma flor em si. Exato. Então antes de passar para o nosso painel de dois cases de muito sucesso, parabéns para vocês que fazem a IME hoje, que fizeram no ano passado, há 10 anos, há 20 anos. Nós nos defrontamos com um desafio bastante grande, que é o desafio de colocar. A gente tinha que ter uma agilidade bastante grande de oferecer sistemas rápidos, sistemas rápidos, sistemas que fossem cooperativos. A decisão que a IME nos fez, há anos aí, como ele colocou, é muito importante ter um cenário adicional. Tirar uma casquinha. Eu ganhei o prêmio The Dizzer, como o melhor encantador do mundo. Eu vou receber esse prêmio em junho, no hotel Charlton, em Manhattan, em Nova York. Junto com o Bill Gates. Com a sua garra, ela transformou os 20 em 50. A qualquer hora, em qualquer lugar, a RM está. E esses meninos, eles participam, eles têm aula de informática, eles têm um apoio da RM. Nós trocamos o uniforme deles todos, são 380 crianças. Quando nós fomos levar para almoçar, tinha uma criança que estava sem comer o dia inteiro, na porta, pedindo comida. Todos eles entraram e a gente mandou chamar aquela criança. E quando essa criança entrou, nós começamos a conversar com ela e nós pedimos. Nós queríamos que essa menina também entrasse, esse menino. E hoje ele está aqui. Vem cá. Está tudo bem, está tudo aqui. Está tudo bem, homem. É, está tudo bem. Está tudo aqui. Está tudo bem, homem. Muito bom. Eu vou mudar para Belo Horizonte. Mais uma festa muito boa. Está um espetáculo. Fala mais alto. Está um espetáculo. Não é meu repórter pior que eu, hein? O Léo ainda não, que eu estou ganhando. O Léo ainda não, que eu estou ganhando. Eu vou mudar para Belo Horizonte. Eu vou mudar para Belo Horizonte. Está tudo aqui. Está tudo em ordem. Eu queria deixar aqui o meu registro dos parabéns a você pela organização desse negócio, cara. A semana foi ótima. Ô, Joana, essa brincadeira aí está no seu orçamento? Tá. Seu nome, seu pai? Meu nome, meu pai? O meu nome é Grayson. O meu pai é... É, não lembro. Cristiano Romalelli, Gutiércio, usador do Cruzeiro. Não, isso é chamado de improviso. Mas quando você é alto, você é da matriz, você trabalha em qual departamento? Suporto. Qual é a turma da Uberlândia? Sim, sim, senhor. Leandro do Centro. Eu entrei em 1904. Centro de Cortagem. Laércio da RM Manaus. Dona Júlia, Felipe, William. Estamos todos unidos. Festa no dedo, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock ou batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de lá, mandou chamar. Avisou, 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 avisou. Que vai rolar a festa. Vai rolar no polo do gueto, mandou avisar. Que vai rolar a festa. Vai rolar no polo do gueto, mandou avisar. Festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é que dá. Oh, hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock ou batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de lá, mandou chamar. Avisou, avisou, avisou. Vamos embora a gente. Que vai rolar a festa. Vai rolar no polo do gueto, mandou avisar. Que vai rolar a festa. Vai rolar no polo do gueto, mandou avisar. Vem, vem, vem. Mas a gente sabe que o sucesso é pra quem merece. E a única coisa que eu posso dizer é que o Cláudio merece. Mas lógico, claro, com certeza, eu sempre acreditei no meu filho. Desde que ele estava no meu ventre, eu acreditei nele. Eu sabia que ele ia ser essa pessoa fabulosa, maravilhosa, do jeito que ele é. O que você está achando da festa? A festa está boa demais, só gente bonita. Excelente. Está ótimo a festa. Excelente. Maravilhosa. Máximo como sempre. Ótima. Ótima, melhor festa. Muito boa. Com alegria. Bom demais. A festa é muito doida, a festa é muito legal. Bom demais, ô. Maravilhosa. Bom demais. Bom demais. Maravilhosa. É muito bom. Tá todo mundo acompanhando? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Não, tá bom demais aqui, cara Tá bom pra caralho De nada, amigão Sou da Pilar, Rio de Janeiro Tudo em ordem, cara Muito bom É a empresa melhor que tem Suporte técnico Aê, galera Me deu suporte técnico Bom demais Muito bom É Nokia A RM me dá energia pra dançar Excelente contato Não, é de verdade mesmo A RM da Milo Qualite E aí Abertura 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 Abertura